quadro, olha só Fala galera do Youtube, estamos aqui com mais um vídeo no canal Bela Nordestina nesse vídeo de hoje vocês vão ver aí o manejo que a gente fez nas abelhas que estão com milgueira pra ver se já tem alguma coisa, se já estão colocando na primeira florada região nordeste e vocês vão ver aí como elas estão já enchendo alguns quadros com mel show de bola? então se gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha pro seu amigo vamos pro vídeo agora galera, estamos aqui numa abelha de milgueira abelha do ano passado eu vou tá tirando essa redução de ovado ela já tá bem populosa já vou tirar aqui ela redução de ovado vou tirar esse bicho aqui de cima dela lembrando galera, sempre faz o manejo por longe da entrada das abelhas, viu? porque porque sempre elas vão querer ser agressivas faz o manejo pelo outro lado tá dando uma olhada aqui nela sempre espera um pouco pra poder abrir uma abriga agora aqui galera, ainda não tá puxando nada na milgueira não tem nada, nada, nada na milgueira tô até achando que tem a traça aqui vamos dar uma olhada aqui pra que nem fumaça olha galera, já tá enchendo já não sei se vocês podem ver aí já tão colocando alguma coisa na milgueira deixa eu ver aqui se vocês tão vendo eu deixa eu ver aqui tá vendo deixa eu botar um pouquinho pra cima já estão colocando alguma coisa aqui, viu galera olha só galera tá bem cheinho de mel tem muita abelha aqui olha aí galera, já tá começando a abrigar essa abelha aqui sempre foi assim eu quero olhar só mais um quadro aqui vou olhar um aqui que tem uma porção de abelha esse daqui já estão colocando alguma coisinha já é pouquinho, mas eles estão colocando já vamos fechar aqui já revisão revisão nela tudo bola agora vamos pra dar uma colmeia amarela aqui vamos lá tudo bola subimos aqui bati com a cabeça no bicho aí daqui é um pouco maiorzinho e também um pouco mais agressivo defensiva galera não é agressiva não é defensiva aqui tem mais essa aqui tem mais rabia é agressiva não nunca as luvas é folgadas demais mas já estão fazendo alguma coisa aqui já olha aí vou mostrar aqui pra vocês lindo quadro olha só melzinho bem bem brilhoso tudozinho viu galera do outro lado aqui ó olha só colocando o quadro com cuidado galera tá aqui no não db o não quero essa abelha aqui brilho essa abelha aqui brilho vem essa luva aqui galera outro quadro aqui bem bonito pesado já viu galera tem uma porção de mel ó e aqui olha só esse enxame aqui é mais dócil do que o outro vamos fechar né já é um sinal bom aqui já estão puxando na melgueira já foi já então galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje se gostaram se inscreve no canal deixa aqui seu comentário deixa seu like aí viu muito obrigado aí viu galera falou fui tchau tchau